Os melhores do mundo em vários esportes fossem ao mesmo tempo brasileiros. Pois é, isso já aconteceu há quase 60 anos com Maria Ester Bueno, Eder Jofre, Manuel dos Santos, o Esquadrão de Pelé e Garrincha, Ademar Ferreira da Silva, Vlamir, Amauri e companhia. Isso daí é o que chama época dourada, né, do esporte. E foram os primeiros campeões do mundo, o que antes você não tinha. O Brasil era também o país do basquete. Campeão mundial em 59, quatro anos depois, prestes a repetir a conquista. Invicta, a seleção chegou até a partida final e derrotou os Estados Unidos por 85 a 81 para se tornar bicampeã do mundo. Quando nós ganhamos, a invasão da quadra foi, da arquibancada foi toda para dentro da quadra. Eu terminei de sunga e tênis. Vlamir Marques marcou 26 pontos naquela decisão no Maracanãzinho. E tanto tempo depois, recebeu uma homenagem para quem é bicampeão mundial e duas vezes medalhista olímpico. Seu Vlamir, e 60 anos depois do bicampeonato mundial de basquete, 50 anos depois de você ter se aposentado e aos 85 anos, uma reparação histórica. Um prêmio e você vai entrar para o Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete. A maior honra que eu tenho mesmo, na verdade, é o meu nome na ginásia do Corinthians. Eu sou o Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro. E essa da FIBA, ela provocou em mim o seguinte, a sensação que agora encerrei a carreira. Ele se tornou o nono brasileiro a entrar para o Hall da Fama da FIBA. Ontem, os protagonistas do bicampeonato se reuniram mais uma vez para reviver o gesto que estampou os jornais há 60 anos. O troféu original do título, de volta para os campeões. O rapaz da FIBA, quando me ligou, da Suíça, ele espantou. Ele ficou surpreso quando ele via que eu tinha aqueles títulos todos e não tinha sido indicado para o Hall da Fama. Mas eu fui eleito. Com 85 anos. A exposição com itens históricos da geração mais vitoriosa do basquete brasileiro é de graça e fica aberta ao público até domingo no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Oportunidade rara de viajar para um tempo em que o Brasil era o país do basquete desses grandes campeões. Obrigado. Obrigado.